Dica de prova, qual o impacto do exercício físico sobre o perfil lipídico? Então aqui é o seguinte, triglicerídeo pode cair, pode cair bastante. A influência do exercício físico sobre triglicerídeo é razoável. HDL pode subir, mas geralmente é um aumento discreto, nada do outro mundo, não vai dobrar o HDL do paciente, geralmente são aumentos discretos. E o LDL, a quantidade do LDL não costuma variar muito, mas a qualidade dele sim. Você tende a diminuir aquelas partículas pequenas e densas do LDL, por exemplo, que são partículas que são mais nocivas, que são mais heterogênicas. Então é isso, diminui o triglicerídeo, aumenta um pouco o HDL, não aumenta de forma relevante a quantidade, mas sim a qualidade do LDL.